vídeo aula para você que é iniciante na sanfona muito importante essa vídeo aula que eu trouxe hoje para vocês tá então prepara já aí já pega um caderno enquanto isso vai lá não perca tempo vai pegar o seu caderno e uma caneta caderno desses grandão assim ó grandão mesmo deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar espera aí espera aí pega um cadernão assim desse tamanho tá cadernão grandão e caneta caneta preta azul do jeito que você quiser tá como é em vídeo não vou esperar para não ficar muito longo depois você volta o vídeo aí assistir novo tá e pega essa vídeo aula galera eu sou da teoria que você precisa conhecer de teoria para você tocar bem para você saber o que você tá fazendo no instrumento tá então é importante que você como iniciante aprenda a fazer a leitura das cifras musicais fernandinho o que que é cifras musicais cifras musicais são letras que vão fazer a leitura das cifras musicais aqui tem essas duas teclinhas pretas isso aqui é um dó correto aqui duas teclinhas preta outro dó daqui aqui eu tenho uma oitava tá aqui é dó aqui embaixo é dó também e aí aqui eu tenho uma oitava dentro dessa oitava eu tenho que sete sete notas né que dó dó e os intervalos aqui então tem dó 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 soloo lá dó dó do dó ok isso é a escala de dó maior e é uma sequência de notas que você precisa conhecer só que pra você estudar pra você entender tudo o que eu vou falando aqui nessas dicas outros professores na internet professor particular aonde você for só tem duas formas de você aprender teoria musical, por cifras ou por partitura. Eu vou ensinar aqui por cifras, que eu entendo que é uma linguagem mais popular pra galera, tá? Então, já pegou a caneta e papel na mão, você vai escrever tá vendo onde tá essa setinha aqui? Tem uma setinha aqui, ó só. Tá vendo a setinha? E de cima pra baixo tem C, D, E, F, G, A, B, nessa primeira carreirinha aqui, ó. Tá vendo? Então, começando aqui, ó. C, D, E, F, G, A, B. Você vai escrever desse jeitinho. Na frente aqui, de cada uma, você vai escrever agora que nota que é essa na frente, tá? Aqui tem outras cifras, mas você escreve só isso daqui. Escreveu na frente da letra C, você vai escrever Dó. Aqui na frente aqui, escreve Dó. Na frente do D, você vai escrever Ré. Na frente do E, vai escrever Mi. Na frente do F, Fá. Na frente do G, Sol. Na frente do A, Lá. Na frente do B, Si. Ok? Escreveu? Então, você vai ter nessa sequência Dó. Peraí. Você vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, você tem essas oito notas aqui, tá, pessoal? No caso, até o Si tá ali, né? Só que depois do Si vem o Dó de novo, tá? Então, você vai aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E pode colocar lá embaixo o C de novo, que repete, que é o Dó. Tá ok? E aí, você vai decorar essas letras, tá? Aonde você vê essas letras, em qualquer estudo, você vai bater o O e vai falar, olha, é nota Dó. A, o D é nota Ré. O B é nota Si. O E é nota Mi. O F é nota Fá. O G. E, Sol, o A, Lá. Então, antes de mais nada, decore essas cifras, tá? Pega aí essa semana, vai decorando essas cifras, que na próxima aula a gente vai estar falando sobre elas aqui, tá? Então, você pegue, anota no caderninho, aprenda essas cifras e se quiser, já pode mentalizar aqui no seu instrumento, tá? Pega duas teclasinhas pretas. A primeira que vem aqui do lado de cima é o Dó. Então, aqui na sequência, só as branquinhas até chegar aqui é essa sequência aí que eu passei pra vocês. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O dedo de lado. Um, dois, três. Passo o dedo por baixo aqui no Fá. Um, dois, três, quatro, cinco. Volto. Cinco, quatro, três, dois, um. Passo o dedo três por cima. Três, dois, um. Essa é a leitura da escala de Dó maior no teclado, tá? Então, vai ficar assim, ó. De novo. Aprendeu essa escala? Vai devagarzinho, aprendeu. Vai falando o nome das notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Du. Tem que saber a leitura indo e voltando. Aprendeu lentinho, já sabe a leitura? Mete o dedo e pratica bastante pra ficar molinho assim, ó. Lembrando que pra ser sanfoneiro tem que ter a munheca mole, tem que ter os dedos mole, tá? Não significa que você vai deixar de ser cabra macho, mas amolece essa mão. Amolece esses dedos. Pega gingado nessa mão, tá bom? Essa foi a dica de hoje, eu acho que é muito importante. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas que estão começando. Vamos fazer uma corrente do bem aqui. Vamos compartilhar com todos aqueles que precisam. Então, compartilha esse vídeo, esse conteúdo com outro colega aí. Manda pra WhatsApp, manda pra onde você quiser, tá bom? Deixe seu comentário aí se te ajudou. Fala pra mim de qual cidade você está aprendendo a tocar com o Fernandinho aqui, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.